Olha só, pessoal, os transplantes, que salvam a vida de tanta gente, também dão uma segunda chance aos animais. Você já ouviu falar em transplante de penas? Diferente, curioso, né? Funcionários de um centro de reabilitação para animais inovaram e implantaram penas em uma ave de rapina tipicamente brasileira. Dá só uma olhada. No território brasileiro, manter um animal como este em cativeiro é crime. É crime ambiental, é um animal silvestre, a comercialização, a manutenção em cativeiro gera multa, né? Então é proibido. A envergadura de um carcará, que é a medida que vai da ponta de uma asa à outra, pode chegar a um metro e meio de comprimento. O animal que foi levado com a asa cortada para este centro de reabilitação ainda não atingiu este tamanho. Os especialistas aqui não sabem a idade exata dele, mas tem certeza que é um adolescente em fase de crescimento e que precisa seguir uma dieta rigorosa. Ele é juvenil e ele está ganhando peso. Geralmente uma ave dessa, ele come em média, nem todo dia na natureza ele vai se alimentar. Então aqui a gente fez um peso para ele comer diariamente 70, 80 gramas, para ele chegar num peso certo e não ficar além do peso. O carcará também não ganhou o nome. Ele é chamado por um código. É o RI-33. Isso porque, além de não ser um pet, o RI-33 já tem um destino traçado. Voltar para a natureza. Ele foi encontrado nesta estradinha, em uma área de conservação da Praia Grande, no litoral de São Paulo. Nós estávamos numa vistoria de rotina e no retorno nos deparamos com a ave na trilha, com a aproximação da viatura e das equipes, ao invés de alçar voo, ela simplesmente caminhava e tentava se embrenhar nas margens. A finalidade do centro de reabilitação é devolver todos os animais que entram aqui para a natureza. Mas como um carcará, que depende da caça, pode voltar para a natureza se ele não voa. Este veterinário, especialista em animais silvestres, achou uma solução. A gente vai fazer uma técnica de implante de penas, a gente vai fazer tipo um alongamento dessas penas, colocando penas de uma outra ave, refazendo essa asa, para daí sim o pessoal reabilitar e soltar. O doador das penas é este outro carcará, que aparece nas fotos com a tratadora. Ele chegou no centro de reabilitação com um corpo cheio de chumbinhos, disparados por uma arma de pressão. Não resistiu e morreu na mesa de cirurgia. As penas dele foram para um banco de penas. A gente precisa guardar as penas limpas, não pode estar suja de sangue, nada. Um indivíduo como esse ficaria um ano aqui, se a gente fosse esperar o crescimento natural das penas. Porque as aves voadoras, elas intercalam a muda das penas de uma asa, da outra asa e da cauda do mesmo jeito. O tempo em cativeiro também não é positivo para um animal que vai voltar ao seu habitat natural. Além do fato deles se acostumarem em cativeiro, eles podem desenvolver outros problemas também. Problemas por ficarem tanto tempo no puleiro, então eles desenvolvem lesões nas patas, eles podem se machucar por qualquer motivo. Então quanto menos tempo eles ficarem em cativeiro, melhor. Mas a volta à vida selvagem tem um problema para este carcará. Por ser muito jovem, ele não aprendeu a voar sozinho. A Débora, que vai ensinar a ave a fazer isso. Hoje ele já vem no meu punho, ele está empolerado, eu apito, ele vem, né? Mais para frente, depois que o André fizer o implante das penas, eu vou fazer o vertical com ele. O vertical eu coloco ele no chão, levanto o braço, apito, ele sobe até onde está a altura do meu braço. Mais forte, já adaptado ao treinamento, o RI-33 está pronto para o implante. E aí está o paciente. Mesmo sem sentir dor, o carcará tem que ser sedado para que ele não se movimente. O anestesista prepara a inalação. Em poucos segundos, o bicho está dormindo. Ele está muito bem cercado por todos os lados, né, André? A ideia aqui agora é eu cortar essa pena, que não vai servir. Eu tiro ela. Vai ficar o canudinho e eu vou introduzir a nova. É importante estar bem encaixada, justamente para ela não descolar. Uma cola forte é essa, né? Cola forte. Olha, vai ficando no mal. Pronto, ele acordou. Mas ainda está meio tonto. Não demora muito e vem a surpresa até para o veterinário. Poucos minutos depois da cirurgia, o carcará experimenta pela primeira vez a asa nova. Agora começa o último dos processos, que é o treinamento que a Débora vai fazer para que essa criança aí possa voltar para a natureza. Não é coisa linda? Em pouco mais de um mês, o RI-33 estará pronto para voltar para a casa dele. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.